Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu separei as melhores soluções para cozinha. Você quer saber? Então vem comigo conferir as informações de hoje. Cozinha é o coração da casa, mas não tem um ambiente que dá mais trabalho, é mais complexo de organizar e de planejar. Por isso que eu separei algumas soluções que eu considero excelentes para a gente ter em cozinha. E vários pontos em vários aspectos. É claro que tem muito mais. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago a parte 2 e parte 3 para a gente esmiuçar todos esses conteúdos. Mas antes, eu quero pedir o seu like. Se você gosta sempre de muito conteúdo aqui do canal, se você se identifica com a proposta e com tudo que eu trago, então deixa o seu like. Se você está assistindo aí, assiste sempre, mas ainda não se inscreveu, aperta o botão aqui e se inscreve em fazer parte da família Dicas Decol. A primeira coisa que eu considero uma melhor solução para a cozinha é quando a gente posiciona a cuba entre a geladeira e o fogão, tá? Quando a gente vai organizar o layout de uma cozinha, muitas pessoas pecam na hora de distribuir esses elementos. Os 3 elementos principais, a gente tem a geladeira, a parte da cuba e a parte do fogão. E quando a gente vai organizar isso, às vezes uma cozinha que está pouco funcional não tem essa ordem de ter a cuba no meio. Mariana, por quê? Porque a cuba, ela é o eixo, ela precisa ser um encontro em relação a esses dois pontos. A gente pega algo na geladeira para lavar, para depois cozinhar. Eu estou cozinhando, preciso de uma água, tenho a pia ali do lado. Então, o centro é a pia. E isso é baseado no estudo de triangulação de cozinha. Mesmo que você tenha uma cozinha linear, de um único lado só, a gente coloca a cuba no meio e a gente vai ter esse sistema de geladeira, cuba e cooktop ou fogão. Agora, se você tem uma cozinha maior, pense nessa questão, nessa triangulação. Quando a gente, a ponta do triângulo, o meio do triângulo, sempre tem que pegar ali na parte da cuba. E isso facilita muito o nosso dia a dia. Pense você como andando de casa, organizando, cozinhando, enfim. A praticidade que é, se a cuba está muito no canto, tem geladeira no meio e cooktop lá do outro lado, você tem que desviar a geladeira e lá no fogão. Então, essa funcionalidade já é determinada e já é garantida quando a gente coloca a cuba no meio. Então, essa é a melhor solução que a gente tem para layout de cozinha. A segunda melhor solução que eu trago para vocês em relação à cozinha é colocar gaveteiros próximos ao lado do cooktop ou do fogão. Se você tiver o fogão, o cooktop, embaixo, eu acho super válido ter gavetões ali com panelas. Mas se for um fogão convencional, do lado, pelo menos, ter gavetões ali ou gavetas para grandes talheres, talheres do dia a dia. É muito prático a gente ter esse suporte na hora que a gente vai cozinhar. Então, se você está ali cozinhando, ah, eu preciso de uma colher X, você abre aqui do lado, na gaveta, logo mais próxima, e você tem acesso ali a essa parte de talheres para utilizar. Se for uma porta, uma porta é alguma coisa lá embaixo que você tem que abaixar, tirar o olhar aqui do fogão. Então, eu acho que é mais complicado. Se a gente tem um gavetão embaixo, melhor ainda, ah, eu preciso de uma panela, eu puxo aqui e pego. E se eu não puder ter aqui, não tem problema. Eu posso ter gavetão à direita ou o mais próximo possível, mas uma gaveta de talheres, principalmente de talheres maiores, ali próximo à área do cooktop é fundamental, a área do fogão, para trazer mais praticidade, uma melhor solução para a sua cozinha. Nem sempre é possível, tá? A gente tem que avaliar isso. Às vezes não dá para colocar, às vezes precisa ser uma porta. Mas sempre que possível, coloque, tá? Então, faça essa análise. Se você conseguir colocar, perfeito. Geralmente, não consegue quando a bancada é muito pequenininha. A gente tem logo uma cuba do lado, e às vezes não cabe ali no espaço entre a cuba e o cooktop as gavetinhas. E aí, a gente coloca o mais próximo que der, tá bom? Só nesses casos de exceções. Mas, em geral, o ideal é a gente colocar um gaveteiro ali bem pertinho. A terceira solução que eu separei para vocês, que é a melhor, é a gente ter uma iluminação direta na bancada, tá? A gente precisa ter essa iluminação direta. O que é isso? É a fita de LED ou perfil no armário superior, iluminando essa bancada. A luz no teto que a gente coloca na cozinha, quando a gente está... Qualquer lugar do teto que você colocar, a gente tem um armário ali em cima da bancada, né? Então, se você tem esse armário em cima da bancada, essa luz, ela não vai... E a gente está na bancada, a luz bate aqui nas nossas costas, na nossa cabeça, e a gente, o nosso corpo, projeta uma sombra na frente da bancada. Então, fica escuro. Fora que se você tiver um armário em cima, também vai fazer sombra e vai ficar escuro. A luz, ela não vai desviar da gente. Ela precisa só do espaço livre para ela acessar. Então, a gente tem que ter essa iluminação direta na bancada para ter uma boa solução, uma boa iluminação nessa área de trabalho. Então, essa iluminação, ela não é decorativa. Apesar dela ficar linda, ela é funcional. Então, tenha essa iluminação direta na sua bancada. A quarta solução que eu separei para vocês, que eu considero uma das melhores, é trabalhar com revestimentos somente no local necessário, tá? A gente trabalhar com revestimento em tudo, é dinheiro jogado fora. É áreas que você não vai aplicar, é áreas onde você vai colocar uma cenária e vai furar esse revestimento todinho. Então, espaço do backsplash, né? Onde a área é molhada, onde tem o cooktop, que é mais fácil de limpar. Essas áreas, ok. Atrás dos armários, embaixo da bancada. E se você tiver uma cozinha, um outro cantinho que é mais afastado dessa área de trabalho, você pode trabalhar com uma pintura, com um painel de MDF, com até um papel de parede, porque não precisa revestir toda a cozinha. Então, só onde é necessário. É uma solução ótima, traz uma economia e também uma sensação muito agradável para a cozinha. Ela fica mais acolhedora. A quinta melhor solução para a cozinha é quando a gente tem a bancada e a gente deixa um espaço para o escorredor do lado. Você pode ter calha úmida e aí não necessariamente você precisa se preocupar com isso. Se a calha úmida ficar do lado, precisa do espaço. Se ela ficar no fundo, então você só precisa de uma profundidade maior. Agora, Mariana, eu vou trabalhar com o escorredor convencional. A cuba, gente, mesmo que você tenha um espaço pequeno, é melhor a cuba ficar descentralizada, mais para o canto, para que sobe um espaço ali para você colocar o escorredor. Se você tem uma bancada muito grandona, você pode centralizar, vai ter espaço de área molhada para cada lado. Mas se o seu espaço é pequeno, ao invés de colocar uma cuba e deixar 20 centímetros de cada lado, que não serve para nada, é melhor jogar essa cuba mais para o canto e ter 40 centímetros do lado direito, que dá para você apoiar para cortar alguma coisa nessa área molhada e ao mesmo tempo deixar um escorredor ali também. Então, ter um espaço de trabalho na área molhada para cortar algo ou para colocar um escorredor. Então, se o espaço é pequeno, descentralize essa cuba para poder valorizar e otimizar cada cantinho. Melhores soluções para a cozinha, eu não posso falar do piso, deixar de falar do piso, né? O piso acetinado, né? O porcelanato acetinado é a minha melhor indicação para a cozinha e o piso vinílico. O acetinado entra em primeiro lugar por conta da praticidade, a limpeza e também não suja, não risca. A cozinha acaba caindo algumas coisas, né? Em algum tempo, quebrando um prato, caindo uma panela, alguma coisa assim, às vezes acontece, né gente? E aí a gente acaba danificando esse piso que ele é mais sensível. Então, a melhor solução que eu tenho para a cozinha, para vocês, indicação, é trabalhar com o piso acetinado. E pode ser um ladrilho acetinado, pode ser, né, um porcelanato acetinado ou a questão mesmo do vinílico que é super recomendado. O sétimo item que eu separei como melhor opção para a cozinha é a gente criar o afastamento do piso até a base do armário inferior da cozinha. Ou seja, não colocar esse armário da cozinha, armário da bancada, até o chão. Porque com certeza a gente vai ter problema com essa marcenaria. Então, faça esse afastamento e dê um acabamento ali também e o próximo item vai complementar essa dica. Ao invés de fazer a base de alvenaria, essa base onde a gente vai encostar o armário, como eu falei na dica anterior, a gente não deve descer com ele até o chão. Existe a ideia de trabalhar com a base de alvenaria, sempre usei, mas recentemente eu tenho testado com os meus clientes a base de marcenaria. O que é isso? O armário não vai até o chão, a gente coloca os pezinhos metálicos, cria uma estrutura de marcenaria, e reveste essa frente protegendo com o próprio piso ou com a soleira. E aí pronto, a gente tem a proteção e ao mesmo tempo a gente tem facilidade para poder mudar isso com o tempo. Quando a gente tem a base de alvenaria, ela fica muito travada e aí mais pra frente se você quiser colocar uma lava-louça, se quiser colocar um outro item, quiser mudar a marcenaria, aquela base, ela está te travando. Se ela for pé metálico e ela for de marcenaria com essa frente, é fácil de tirar e criar um ajuste nessa cozinha. Outra coisa em relação ao armário da cozinha que eu considero como a melhor solução é quando a gente tem a bancada e a gente tem um armário aqui embaixo. Ao invés de deixar faceado esse armário com a bancada, eu gosto de fazer ele dois centímetros ou um centímetro e meio recuado. E aí essa bancada ela vai passar um pouquinho pra frente, bem levemente, bem discretamente, um centímetro e meio super funciona. Por quê? Porque quando fica muito faceado, acaba escorrendo a água e descendo por essa marcenaria e aí a gente acaba tendo um problema. Então esse recuvinho, ele funciona como uma pingadeira e ele dá uma proteção a mais para a marcenaria. Então é uma ótima solução pra você aplicar na sua cozinha. E por último, a melhor solução que eu posso ter e indicar pra sua cozinha é tenha uma boa circulação. Não tem nada pior do que uma cozinha muito ali entulhada e cheia de coisas. E pra isso, a circulação mínima indicada pro fluxo principal da sua cozinha é de 80 centímetros. Você vai ter uma circulação muito legal, muito agradável. E se você puder ter mais, ok, menos, pense muito bem se vale a pena porque 80 é bem confortável. Até porque a gente tem vários elementos como geladeira e tudo mais que às vezes precisa circular por essa cozinha, passar. Então a gente tem mais facilidade quando a gente tem 80 de circulação. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? O vídeo tá assim, completíssimo. Comenta aqui embaixo qual foi a melhor solução que você ouviu aqui. Alguma coisa nova, né? Ai, Mariana, eu tive esse insight, essa ideia. Nossa, eu não conhecia tal informação. Coloca aqui embaixo porque me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdos pra vocês. Me siga aqui no Instagram, deixa o seu like, se inscreve no canal e temos vídeo aqui toda terça e toda sexta agora em novo horário, às 18 horas. Então eu espero vocês. Até o próximo. Um grande beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho